E aí, gente, hoje eu vou trazer pra vocês um dos serial killers mais perversos ou esquisitos que a gente teve aí nos anos 70, que é o Jeffrey Dahmer, sobre o filme que fizeram dele, que existe um livro, e o filme foi baseado nesse livro, que é Meu Amigo Dahmer, e continuou o mesmo título em inglês, só que eu não sei por que traduziram como o despertar de um assassino, o filme, não dá pra entender, mas a gente pode achar nas duas formas no Google. É um filme de 2017, protagonizado por um ator que eu achei... nunca imaginei ele fazendo o Dahmer, porque ele era um ator da Disney, do Austin Alley, que é o Ross Lynch, ele não... sei lá, nunca vi ele como um serial killer, mas enfim, ele fez, e ele fez bem. Eu assisti algumas entrevistas do Dahmer na vida real, e ele conseguiu fazer a postura dele, o jeito tímido, o jeito recluso, assim como se ele estivesse numa concha, até o pai dele fala isso no filme, e eu achei bem interessante, ele conseguiu dar um Dahmer bem interessante pra gente. Esse filme, ele pegou bem leve nas coisas, porque o intuito dele não foi mostrar a violência, ou coisa assim, e nem romantizar isso, que eu achei bem interessante. Ele simplesmente nos mostra ali tudo... não tudo, né, mas mostra a grande parte de coisas que aconteceu na adolescência do Dahmer, e o que contribuiu pra ele se tornar o que ele é. Então, foi bem interessante de assistir. É um filme parecido, assim, com Sessão da Tarde, não... sei lá, não tem nada, assim, absurdo, ele tem uma classificação baixa, porque não tem violência quase, não tem nada. Só tem ideias, suposições, que pra quem já sabe da história, ou já sabe o que ele se tornou, já tem uma ideia, ah, isso aí tem a ver com o que ele fazia, ou se a pessoa procura saber depois, consegue conectar o que tá se passando no filme com o que ele fez, né. Então, ele tá ali no colégio, ele se veste de uma maneira um pouco mais conservadora do que os colegas, eles estão nos anos 70 e ele se veste, assim, com camisa, com coisas mais sociais. Ele é extremamente tímido e recluso, ele senta longe das pessoas, ele não fala com ninguém, ele anda de uma maneira bem típica de pessoas, assim, muito envergonhadas, que caminham se escondendo, se curvando. Chega da pena, sabe, assistindo o filme, porque a gente vê, assim, o coitado do guri daquele jeito. Então, vai se passando os dias e a família dele é completamente pirada, assim, a mãe dele ficou internada um tempão num hospital psiquiátrico, ela é viciada em algumas coisas, o pai dele até no filme tá presente, eu não sei se na vida real foi assim, porque eu li algumas coisas que o pai dele não era tão presente, e o pai dele era químico, isso aí tem um viés bem importante pra gente entender depois. E o irmãozinho não dá muita bola pra ele, enfim, ninguém dá bola pra ele. A família dele é um caos, ele não tem paz em nenhum lugar, apenas num, sei lá, tipo um galpãozinho que o pai dele tinha, com umas coisas químicas, e lá ele fazia experimentos com animais. Mas, tem uma coisa bem interessante disso, que ele nunca conseguiu matar nenhum animal, ele só queria dissecar e tinha curiosidade de saber como eram os animais por dentro, mas ele não matava, ele achava eles mortos. Teve um caso que ele pegou um cachorro vivo, levou pro mato e tentou matar, mas ele não conseguiu. Isso é uma coisa bem interessante, porque normalmente falam que os serial killers ou um psicopata, qualquer pessoa que não tem sentimentos, machuca os animais, que é um dos primeiros estágios, assim, né, que a pessoa pode ter noção do que ela é ou não, e ele justamente é o contrário. Então, isso aí mostra pra nós que não é sempre uma coisa preto e no branco pra tu saber se a pessoa é ou não um psicopata, né, é bem mais difícil. Consegue se camuflar de várias formas. Então, eu achei isso aí bem interessante. Ele já nos mostra, ele não tinha uma família estável. Ele era completamente excluído do povo do colégio. E ele tinha uma mente um pouco perturbada, já deu pra perceber, né, com as coisas que eu falei. Então, tudo isso contribuiu pra ele se tornar o que ele foi. Eu não sei, né, não sou psicóloga, gostaria de realmente saber, mas eu não sei o porquê, se realmente ele nasceu ruim, se foi o meio que corrompeu ele, não sei. Mas que alguma coisa ajudou, porque ele começou a se enturmar no colégio fingindo ataques de convulsão, epiléticos, e os guris acharam ele, ah, esse cara aí é legal, vamos se juntar com ele e tal. Só que aquilo não dura muito tempo, porque é aquele negócio, né, a piada é engraçada até perder ali o prazo de validade. Já não tem mais graça ficar fazendo aquilo ali. Então, são várias coisas que vai acontecendo. Ele fica amigo desses caras, eles criam até um fã clube, mas não é uma coisa assim que vai durar tanto tempo. e ele até tenta ser um adolescente normal algumas vezes, mas no final do filme a gente percebe que vai acontecer coisas ruins, e o finalzinho ali aparece, que o que aconteceu. Eu não quero dar spoilers agora, então é melhor eu não falar. Mas desde o começo do filme eles já falam que é uma história real. e agora eu vou contar um pouquinho pra vocês o que ele fazia na vida real pra vocês ficarem chocados. Eles não mostraram isso, né, nem uma metade disso, mas o Jeffrey Dahmer, ele era homossexual, e ele depois que ficou sozinho um tempo, assim, ele ficou com a casa pra ele e tal, não tinha mais pais, ele resolveu chamar, ele levava pra casa dele homens e acabava estuprando eles, ou ele matava eles e arrancava todos os órgãos, dissecava que nem ele fazia com os animais, dissolvia o corpo em ácido, porque ele já fazia isso com os animais, ele fazia o mesmo método, tipo isso, e colocava em potinhos os órgãos, ou ele comia alguns órgãos, tinha uma estante cheia de cabeças ou cérebros, uma coisa assim. Ele depois praticava necrofilia com o corpo, que ele tinha matado, ele matou 17 jovens, homens, só homens, não matou nenhuma mulher, e isso aí que me chamou a atenção, porque normalmente ser alquiler mata mulher, né, ou mulher e homem, mas esse aí realmente foi bem diferente. E ele também oferecia caronas pra pegar os caras, e ele resolvia também usar o charme, assim, né, Ah, e aí, quer ir na minha casa, cara? E aí, vamos tomar uma cerveja? E aí, fazia isso, várias vezes aconteceu, e tem até um outro filme que é de 2000 e alguma coisa, sobre ele, que eu quero assistir, que esse parece que mostra mais ele agindo, porque já é ele adulto, e ele também fazia uma espécie de lobotomia, que jogava, abria o crânio e jogava ácidos ou coisas assim, pra que o cara ficasse como se fosse um zumbi sexual, porque ele ia ficar estuprando o cara, ele não estaria morto, não seria uma necrofilia, só que ele também não agiria, ele ficaria meio, sabe, sem conseguir se mexer, então, ele era extremamente pirado, não é à toa, ele queria fazer biologia, quando ele tava no colégio, porque ele tinha uma loucura por essas coisas, assim, dos sistemas corporais, e de secar as coisas, me chamou muito a atenção, que ele foi colega de quarto, num passeio que fizeram de um negro, e aí ele perguntou, mas você tem o mesmo sangue? Você tem as mesmas entranhas que eu? Você tem a mesma cor? Eu pensei, meu Deus, ele vai dissecar o cara ali no quarto. Então, ele tinha essa curiosidade, essa coisa, que não existia Google, né, e ele não sei por que que não procurou nos livros de medicina também, mas ele queria fazer tudo por conta própria, e acabou fazendo isso aí com esses jovens, então, e entre outras coisas, ele foi descoberto com a casa lotada de órgãos e cabeças, coisas assim, muito bizarras, se eu não me engano, foi um cara que ele tentou matar, que fugiu dele, e aí, denunciou ele, então, imaginem, isso é realmente muito horrível, né, e ele foi pego só nos anos 90, isso que é mais bizarro, até me admiro ele não ter matado mais ainda do que 17, né, então, realmente, esse cara foi uma coisa bem diferente que aconteceu no serial killers, e agora o Ryan Murphy, que é o diretor do American Horror Story, vai fazer uma série com o Evan Peters, sendo ele na série Monster, que vai ser da Netflix, que vai ser uma baita série, tô louca pra assistir. Então, gente, era isso que eu queria falar, eu espero que vocês tenham ficado até o final, e assistam a esse filme que é bem legal.